olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nós estamos aqui no sítio mamueiro recebemos aqui a visita de paulo cabeleireiro e meu amigo manelzinho acabamos de fazer a live e aí paulo gostou da live primeira primeira está nesse torrão velho seco aqui mas é tudo gente de coração de uma amizade extrema que não tem nenhuma explicação muito bem seu manelzinho gostou do passeio gostei pra mim é uma beleza é uma benção graças a deus estou muito satisfeito muito bem agora vamos visitar tio zé e tia marquinha né neuma vamos lá lula também está com a gente né lula para nós é um prazer imenso não é estar aqui com seu anezinho e paulo cabeleireiro é pois é paulo você está no lugar que mais foi feito beiju e farinha viu muito bem pois agora vamos interagir vamos ver aqui se a gente pode palestrar um pouquinho com tia marquinha e tio zé lula e aí o bode cadê o bode botar em casa pô não tem negócio bode não vai morrer diz aí mesmo tá certo e se o manelzinho também não vende o jumento né não sua opinião você está certo o neto é criação de gado que morreu em meu poder criação de ovelha ele não pode nem perguntar se o manelzinho o manelzinho não pode nem perguntar se ele vende o bode que aí ele vai perguntar e você vende o jumento não vende não então pronto vai estar em parte é em parte nem eu vendo nem troco nem duro pois é pois é pois é vamos ver se ele te conhece né ô tio zé estou aqui ô zé eu sou como é que vai zé zé de rondoim não é não é já me conhece ainda? conheço zé de rondoim tudo é sabe eu vim de Antônio Domingo neném era irmã de sua mãe sim é ah pois é eu fiquei no meio do que zé eu tenho saudade de vocês é muito tempo que é pra eu vim por aqui e agora deu certo e agora se Deus quiser vai que eu vou aparecer por aqui ah pois é pode vim é pois é eu sou do sítio sítio São José de Belmonte é verdade é sabe quando agora está com tempo já está com as duas vezes que eu fui pra o sítio por aqui a mulher de 10 horas de Antônio Domingo é prima sua prima legítima é prima legítima é o pai dela é irmão de sua mãe vamos entrar pra sonda seu Manelzinho vamos entrar pra dentro vamos entrar pra dentro sol está quente e aqui eu fui casamento de 10 horas lá no pois é vamos palestrar um pouquinho né Tizé tudo bom Nelma oi bom dia bom dia bom dia pois é então aqui ó a gente está unindo aqui os amigos que era amigo quando era rapazinho novo seu Manelzinho Tio Zé seu Manelzinho trabalhou aqui nas farinhadas e hoje hoje ele está aqui pra conversar um pouquinho também trabalhei na farinhada de seu pai na Zé que eu venho tirar a mandioca dele foi um bocado de semana que ele trabalhou aí fiz é o seu vilô de domingo agora aqui foi 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 aqui no Mamoeira tu já não lembra mais mas já está com muitos anos já com muitos anos Rufino era rapazinho novo é quem? foi foi trabalhamos aí um bocado de semana era a maior animação nesse tempo Creuza diante de Zé Camonteiro casou com o Zé Camonteiro era a mocinha nova Terezinha de Otávio é que se lembra é nós era aí a maior animação a maior ai alegria é foi um tempo bom foi um tempo bom foi é mas sim mesmo tinha o Rui Ninde conheci o Rui Ninde Antônio Domingo tudo conheci seu pai sua mãe Antônio Domingo as seis de Domingo você já sabe se lembra de tudo não lembra não não veio Domingo seu avô casou com Terezinha do Camper tudo mas lembra de tudo e eu tenho saudade de vocês eu pois é eu não esqueço não pois é eu digo qualquer hora que eu chegar na casa eu sou bem recebido e se chegar na minha é a mesma coisa pois é é isso mesmo é seu Manelzinho aqui ainda tem o caixão da farinha viu o caixão da farinha pois é muitos anos esse caixão aí tem tem mais de 60 anos não tem esse caixão mas eu não sei deve ter uns de 60 anos a mais bom dia bom dia bom dia Marquinha tudo bom? tudo bom? tudo bom? por favor bença a Tia Marquinha bença 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 amém bom Mariquinha é claro tudo bom? tudo bem a senhora conhece esse homem? conhece? não mas eu vou te falar pois é não me parou logo o nome porque eu não sabia quem era pois é é Manézinho né é é é sou primo da mulher Lourdes do Mingo 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 eu conheci teu pai conheci tua mãe Certo conheci teus filhos tios que sua mãe era irmã da mulher de Antônio Lourdes é aquela mulher de Antônio de de Deose de Antônio Lourdes é prima sua é prima Lourdes é eu fui do casamento de Deose o casamento dela lá no sítio eu fui Deose me convidou e graças a Deus foi uma festa eu gostei você manda assim o centro nessa cadeira fui Zé Damião tinha Zé Damião que era que era casado com a filha de minha mãe é que era casado Zequinha de de Antônio Lourdes era casado com a filha de Zé Damião e Maria tá bem? Maria tá tá bem? tá bem no dia da cintinela que eu mais tente como que Rosa faleceu nós fomos pra lá ela tava lá certo eu não fui polícia porque nesse dia que ela faleceu o menino passou aqui me chamou mas eu não tinha feito cura por isso que a sua perna tava só engana só engana aí eu não fui a pessoa não deu pra ir toda hora que a pessoa que era foi pra mim olha a Alzira minha mãe não veio hoje pra cá ela tá ela tá doente tá em tratamento ela errando minha mãe aí não deu Rosa errando minha mãe pra ela mas se Deus ajudar que ela tem uma mulher ela fica boa casado com Pedro Ferreira aí o dinheiro opa quem chegou aqui nosso amigo Antônio Nuno vem pra cá meu amigo bom dia bom dia bom dia senta senta ela naquela cadeira ali Antônio Nuno prazer imenso tem mariquinha é tudo amigo da gente viu sim esse é o amigo que tem uma picape azul que me vendeu umas ovelhas e é família do pessoal dos coelhos é é do povo de Manéquei é senta Antônio senta pode ficar muito família da mulher de Lourdes de Lourdes é 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 O Anelzinho trabalhou aqui nas farinhadas também. E nós vamos mostrar aqui um caixão de botar farinha. Um caixão de madeira, né? E o Lula vai apresentar pra nós aqui. Esse caixão ainda hoje tá aqui. Foi feito aí, acho que nos anos 40, 50. Tá cangalha, né? Cangalha ainda. Cangalha de carregar a coisa no jumento. Agora o caixão. A mala. É. O caixão é grande. Cabe aí mais ou menos um caminhão de farinha, né, Lula? É. Agora tá escuro. Essa porta ali não abre mais, né, Lula? Não. Não. Ficou bom, ficou bom. Agora ficou bom. Que maravilha. Ó, gente. Isso aqui foi feito... Abraço de homem. Esse caixão aqui não tem pra trabalhar nas farinhadas. Esse caixão aí já existe. Já existe. Aí é caixão que tem uns 80 anos. Tá vendo, Antônio? As coisas antigas aqui da nossa família. A madeira eles botaram atrás, ó, pra não abrir. Rapaz, é muita vantagem. Tem caixão feita essa coisa, que tá de repitada. Ó, ó. A madeira hoje é alta. É alta, ó. Ó, mais de dois metros de altura. Eu sou, ó. Três metros de altura. Tá vendo? Isso aqui se chama preservar, né? Porque meu avô já tá completando aí 27 anos que meu avô Antônio Domingo faleceu. E graças a Deus tá aqui. E ninguém vai mexer nele não, pra desmanchar, pra fazer a vontade, entendeu? Então aqui, vai ficar aqui. Eu acho uma vantagem grande a pessoa ter o respeito por aquelas pessoas que deixou... Aquele caixão, ó... Aquele caixão, né? E o que vai entrar pra dentro? Tem que ficar dez pessoas dentro. Porque aí vão poder entrar pra dentro. Não, aí, 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 é coisa muito. Pode dar uma olhadinha? Pode, pode. Pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhadinha. Então é isso aí. Vai mostrar aqui, ó. Daqui saiu muita fartura, muita farinha gostosa. O caminhão vinha pegar a farinha aqui. Anos 40, anos 50, anos 60. Tá vendo? E tem a agulha de medir a farinha, rapaz. Olha a agulha. É, é certo? Não, eu dou valor a pessoa aqui. É a agulha de oito. É de agulha, né? É de oito. Tem mais outra aqui. Essa outra é... Tá vendo aí, Tó? Essa aqui não é de oito, não. Acho que essa aqui é de meio. Essa é grande. Aí o nome da... Aqui é mariquinha, né? É. O nome de mariquinha aqui. É. Então essa casa é centenária, né? Essa parte aqui dela é centenária. É do tempo do meu bisavô. É do domingo, melhor. É. Tem mais... Tem mais quem vai contar essa história pra nós aqui. Eu vou perguntar a ela agora. Ela vai falar um pouco sobre a construção desta casa aqui. Que foi iniciada por o meu bisavô. Acho que é de... O início do século passado. Aqui tem quatro bolas de carras de farinha em cima do... Aquelas bolas. É, de fazer farinhada. Não dá pra ultrassar. É. Era do tempo que não tinha motor. Era do tempo da roda. Mas ainda tem a roda da carras de farinha. Viu, Tó? Queria ver, né? É. Outro dia a gente mostra aí pros inscritos do canal. Aqui tem coisa das antigas. Ó, todo velho. Ó, 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 Paulo. Ó uma lata de queroseno aqui. Daqueles querosenos. Você sabe pra que que usava... Queroseno não, como é o nome? Aquele remédio da algada era... Mas é crió. É só crió. Essa tá vendo, tá? Tá. Eita. Ó, mala de couro. Isso aqui era... Carreminha. Aqui nós guarda milho, né? Mas aqui, ó, meu avô carregava areia, carregava alimentos. Carregava areia dos jumentos. É. Isso aqui é feito de caruá, né? Essa cobertura aí é feito de caruá. Que é um vegetal que nós temos aqui na carinha. Fecham aí, louco. Tia Mariquinha, a gente tem um patrimônio dentro dessa casa, né? A história desse caixão de botar farinha. Que é muito bacana. Quem fez foi um homem chamado Mané Antônio. Era de Verdejante. Mané Antônio era tio meu. É, Mané Antônio. E o outro era aquele... Como era o nome dele? Que era o tio homem, que eu não sei o nome dele, mas... Mané Gertudo. Mané Gertudo. Eram os carpinteiros da região, né? Mané Gertudo também. Mané Gertudo também. Desse lado aí. Verdejante. E a armadeira da casa também quem fez... Pra ir buscar na Baixa da Paia. Vinha essas linhas... Essas linhas aqui. Essas linhas aqui vieram da Baixa da Paia. No enjumento, né? Nesse primeiro eu tinha essas terras... A catinha pra todos vão tirar madeira. Vai tirar madeira, né? Aí quer dizer que carregaram no enjumento. E também a armadinha dele que deu uma armadinha, umas linhas pra casa de farinha. Foi a mãe de Asseline Luiz de França. A mãe deu umas linhas pra trazer pra cá, pra botar na casa de farinha. Muito bom. E assim por diante. E quer dizer que os médicos pra fazer essa casa tudo já morreram. Um foi Lôzinho. O outro foi João Jorvino. O outro foi... A cabine Lô. E o Joaquim Furor, um velhinho que já morreu. Tudo já morreu. Tudo já morreu. Ô, tia Mariquinha. Eu vinha contar algumas histórias aqui, quando eu era menino, dessa casa aqui, né? Que essa casa aqui, uma parte dela é bem antiga, né? Essa parte aqui do nosso... Essa parte aqui que é antiga. Essa parte aqui, ó. Olha isso, mas a porta era aí. Aí, os tijolos, porque aí era a porta. Foi iniciada pelo meu bisavô, Domingo Mingó. Foi pro Domingo Mingó. Muito bem. Foi. Fez um pedacinho da casa, aí deu pra pai morar. Aí, pra ter que voltar, fecha esse pedaço aqui, fez coisa aqui. Aí, fez a cozinha, que não tinha cozinha. Cozinha era na sala. O fogãozinho era feito na sala. Eu vi a história que falaram de uma mulher que morava por aqui, que morreu. A senhora sabe contar essa história. Tem uma casa velha aqui na frente? É. Aqui? Sim. Diz que tinha, mas não foi de meu tempo, não. Essa minha conta era assim, vinho. Tem uma hora que nasceu nessa casa? Foi. A senhora já tem mais de 70 anos. Eu? 76. 76, já nasceu nessa casa. Tá vendo, gente? Tem a história do nosso... Era aquele ali. Não foi nesse lá. Quem nasceu nesse aqui, nesse lá, que foi de ir pra cá. A mulher já morreu também assim. Ele chamava as parteiras. Eu posso falar. Era uma Josefa lá do outro lado. Era mãe Zefa a parteira, né? Era mãe Zefa. Era mãe Zefa. E era... Outra era mulher lá de Grosso. Como era que chamava o nome dela? Eu não lembro o nome da mulher de Grosso. Era quem estava com as mulheres, assistia com as mulheres. Era assistia até com... Foi filho de um filho, que foi o primeiro filho de mãe. E o outro era filho de Zé de Afonso, que essa mulher foi buscar na garupa com um cavalo para assistir com a minha mãe. O nome dela era Zefinha, da mulher de Grosso. A mulher pegava... A mãe era a minha... Essa filha é dessa maninha Zefa. Que ela assistia com as mulheres. Era em casa que a mãe ia ganhar a menina. Não era na maternidade, mas em casa. Porque o tempo era parteira, né? Era parteira. Muito bem. Tia Mariquinha, muito obrigado pelas informações. Eu vou bater um papo aqui. Que tem o Zé que está conversando mais seu manelzinho e eu vou resistir. Pode começar também, mas ele... Tá bom. Obrigado, Tia Mariquinha, pelas informações. Nebo também está aqui só escutando a palestra. Eu já quero mandar um alô. Tá bom. Paulo Poeta está com a gente aqui. Paulo, a gente está aqui conversando, vendo as histórias mais antigas do nosso povo, da nossa gente, né? Rapaz, eu lhe garanto pra você e pra vocês que estão assistindo, de todo o coração. É um domingo, pra mim, especial, uma riqueza dessa. A gente... O que o Mariquinha está dizendo sobre as coisas, as belezas disso aqui, que era antigamente, como foi feita a casa. As pessoas fizeram, que já se fosse, já partiram. E nós estamos aqui, graças a Deus, tudo preservado. Essas pessoas de Deus no coração. E foi minha mãe, meu pai, meu irmão Marcião. Lula disse que... Já valeu cinco. Tudo tem que ser preservado pra frente. É verdade. Isso aqui é uma riqueza. Isso aqui é a história do... É uma história que não tem nem... Nem como explicar pra vocês. É verdade. Vamos dar uma olhadinha no... É difícil ter uma situação dessas que não dá valor, né? Não é mesmo. Isso aqui nós estamos no paraíso. É verdade. Então, gente, é a história do nosso povo, da nossa gente. Esse banco que ele foi era do meu avô. O pai do mim, nós fomos na casa velha. Esse banco velho tem aí. Nós sentar. É o banco centenário. É. Ali da casa velha do meu avô. Aí meu pai trouxe pra cá e nós fomos sentando. Olha aqui o banco pra tu ver. Até as pernas já se foi, ó. Mas tem aí. Olha aí. O Felipinho tá sentado nele aqui agora. Esse banco aqui... Centenário. É centenário. Provavelmente o Lampião sentou nesse banco. Ele almoçou na casa do meu avô. Provavelmente. Eu tenho um banco. Tinha quatro bancos na casa do meu avô. Tá quente, Sê Manézinha. Sim. Tenho um banco. Quatro bancos. Era grana. Sê Manézinha, levanta, por favor. Tá quente, viu? Pronto, ó. Vamos olhar mais a casa, mais um pouquinho, pra você ver. Vamos aproveitar mais um pouquinho aqui pra gente... Nelma, já manda um alô, né, Nelma? Isso. Pronto, olha. Paulo. Copa de 98. É. Quem foi que escreveu? Foi tudo, ó. Foi bem... Não, foi bem Nelma. Foi Nelma. Foi Nelma, não foi Nelma? Foi eu. Aí, Nelma escreveu. Nelma gostava de escrever nas portas. Tem aqui, ó. Nas paredes. Nas paredes. Olha, Nelma. Isso aqui também deixou o nome dela ali. Nelma, vem cá. Ó, gente, que... Ó, é 88. Nelma. Tá vendo? É. Eu subi aqui, quando eu tinha 11 anos, eu subi aqui. Tu subia? Sim, eu subia em cima do vaso. Isso, dá uma cadeira de vestido do vaso. Pode escrever. Ah, meu Deus. Vestido do vaso, por favor. Eita. Adolescente. É. Nelma, e aí, tá gostando do passeio? Nossa, tô amando. Só curtindo meus pais, minha família. Nossa, maravilhoso. Que coisa boa, né, Tia Mariquinha? Tia Mariquinha tá feliz, né, com sua filha? Tava com 5 anos que ela tinha andado aqui. Tava com 5 anos. Que maravilhosa. Saudade, né, mãe? Mas agora nós estamos curtindo aqui juntinha. É. Pois agora vamos mandar um alô pro pessoal que vai assistir a nossa programação e já já a gente quer mostrar o sorte também com a Paula do Cabeleireiro, que é historiador e poeta. Nelma, manda um alô pro pessoal. Então, vou mandar um beijo pra Ana Clara, minha neta, para o meu filho Anderson, para o Everton, Wesley, a Edjane, que é minha nora, Sandra, minha nora também, a Gabi, a Dona Eliane, principalmente a Dona Eliane, que é minha irmã, e todos meus familiares, meu marido, Edinaldo. Tô com saudade, gente. Mas logo eu volto. Logo volta. Que maravilha. Muito bem. Bom, Paulo, vem cá, vou te mostrar aqui um negócio. Olha, Paulo, e o piso da casa aqui, Paulo, ó. E aqui, ó, de guardar a rapadura. Ó, só que não vai dar rapadura, os alimentos. Ó, agora tem a mariquinha. Todo casal, antigamente, tinha um só. É, e tem a mariquinha, é quem cuida dessa casa, ela manda fazer, a gente tá o telhado, entendeu? Olha, o bebedouro aqui. E aquele copo que a gente vê, ele igual um espelho, ó. Tô me vendo aqui. Tem água, e água, e um copo de barro. Água natural. Pode que reta. Mais do que é a enreladeira. Bom, Paulo, agora tem uma mesa de cedro aqui, que a gente vai te mostrar também. Tem mariquinha? A gente vai mostrar aqui a mesa pra ele, viu, pra ele ver? Ah, pode entrar aí. Aqui, ó. E o solto continua. O solto continua aqui, ó. Mandeira maciça. É, isso é tudo. Mandeira tirada na Baixa da Paia. Isso. Tudo do tempo do meu avô Antônio Domingo. Tô usando o incentivo do Morão. É. Ó, essa mesona toda de cedro. Tem... Tem gavinho. Ó, Filipinho. Filipinho. Vem pra cá, filho. Pra sombra. Ó a porta, a largura daquela porta. É. Dá um metro e pouco, não dá um metro e dez por aí, ou mais? Um metro e dez de cedro. De cedro. A casa de pavai tinha uma porta igualzinha, assim, de cedro, com esses detalhes, hein? Mesa pra família. Primeiro, mesa aqui. Toda de cedro, viu? É, toda de cedro. O cedro tá em inscrição aqui, ninguém vê mais nenhum. Dizem que ali perto do jatinho ainda tem, viu? Ainda tem, viu? Tem uma fazenda velha lá. Mas eu não cheguei a ver, não. Você mandou o raqueiro lá, sabe onde é. Ó aqui, ó. Ó o aparador. É os móveis de antigamente. Aqui é o famoso aparador. Eu tenho um lá guardado, que era da minha mãe, pra um museu. Desse jeitinho aqui. O de lá de casa foi o Manoel Antônio que fez. Esse aqui deve ter sido também. Nem vê. Pois é. Aqui cozinhou muito feijão. Ó as parede. Renan. Eu tenho lá em bó. Tudo história do tempo de membro. Ó o fogão. Ó o tamanho do fogão, Paulo. Pra um de todos os inscritos que assistem. Pote. Ó o moinho de quebrar o milho aqui pra fazer. É o famoso moinho mimoso. É. Pra fazer o angu. Aqui foi moído muito milho pra fazer o angu. Foi. Tem um pilão lá dentro. Tem tudo. Então aqui é uma casa sertaneja. É ou não é? Exatamente. Lá em casa eu tenho um moinho também preservado. Mimoso. Olha o lado de fora aqui como é bonito. Aquele pau é de botar a carne de bordo. É. Olha os vaqueiros passando aí, ó. E aí, vaqueirão? Vaqueiro, vai pra pega dos bitos. Aí. Aqui passa vaqueiro toda hora, gente. Fim de semana aqui. É demais. Sol quente, 38 graus. Ah, o Felipinho. Felipinho, vende pra cá. Não. Tá bom. Fique aí. Quem não quer vir? Cadê a Santinha? Santinha. Estive com ela ontem, viu? Foi. Ela vai vir aqui essa semana. Tá. Tô aguardando, Santinha. Um beijão pra Santinha. Glorinha. Muito bem. Vem cá, Paulo. Vamos sair por aqui. Então, vamos arrodear aqui. Felipe. Vem cá, Felipe. Aí, a porta da cozinha. É. Agora, olha aqui, pra você ver, ó. Tudo do tempo do meu avô, esse cercado aqui. Felipinho, tá vendo? Preservar tudo. Tá vendo, Felipinho? Tá vendo como é bonito aqui? A responsabilidade vai ficar pra esses majóis. É o primeiro que chegou aqui. É o primeiro, com certeza. Deve ter aí seis cinquenta e tantos anos, né? É. Sessenta e dois. Pois é. Tá vendo, Paulo? Foi aqui que eu fui nascido, criado. E... Esse é o meu lugar, a minha terra. Vamos pra cá. Vamos chegar agora por a frente de novo. Se quiser bater de papo, mas seu manezinho... Seu manezinho tá feliz, viu? É, ele tá feliz. Tá gostando demais. Olha os tijolos aqui. Tijolos. Das antigas. Foi batido no serrota, esses tijolos. Quem falava isso era meu arroa. Antônio Domingo. No serrota. Bom, vamos continuar a palestra que eles tão batendo papo, pra nós pegar tudo, pra nós gravar tudo. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Aí tão batendo papo. Da mãe de Antônio Doka. É. Irmã de Tia Maria do Carmo, da mãe de Tia Nené. Irmã da... Irmã da mulher de... De bichinho. Paulo, senta ali, ó. Cadê a tijolão? E a mãe de Mané Antônio, compadre? Você sabe quem era também a mãe de Tia Nené? É, era Juzina. Chamava Juzina. Aí Juzina não era também do Jiveiro, não? Em padela, Juzina, é, essa família também, mais, nada, Juzina, já era a família mais afastada, um pouco. Não era igual. Eu até pensava que quem era filha de Zé Cilírio era Juzina. Não, era mãe de Tia Nené. Era o pai dela. Irmão de Zé Cilírio, irmão de Tia Maria do Carmo, da mãe de Mané Antônio, irmão da mulher... Da mulher de Saturni... Saturni Barbosa. É, era a mulher de Saturni Barbosa, era irmã... É, o pai de João Saturni. É, era o pai de João Saturni velho. Ele tem duas famílias, que Saturni Barbosa está azul. Com a irmã de minha avó, aí ela faleceu, aí ele foi e casou com a irmã de Aristão. Eu lembro de João Saturni lá na casa do meu avô, ele gostava de ir pra lá. O pai de João Saturni... Pois é, Joaquim Saturni, Alfredo Saturni, João Saturni também. E é da segunda mulher, dois Barbosa. Não, de Luís Saturni... Aí é uma memória rica, viva. Saturni Barbosa. Onde é a irmã? Onde é a irmã? É... Ele sabe, que a irmã é na memória rica e viva, e eu... O filho de Branco não peguei, quase nada dela. Porque ela sabe de tudo. Foi mesmo. Mas Deus do Iguairo, o homem fez oitinho. É, eu só peguei. Sim. Sim. Ô, companheiro, eu fiquei curioso com o que você ia dizendo. Aqui, ó. E... Está aqui na... Quem foi que teve vinte filhos... Foi o filho da mulher de Antônio Coelho, lá do Poferra. A mãe do Neto foi ali, a irmã da galera é vindo. Filhos do... Néus Coelho, os irmãos deles eram vindo. Era ali de Neto Coelho, a que ele comprava tudo, eu conheci galinho. Agora o final é do Zé Coelho, eu não cheguei a conhecer. Teve um Manoel Coelho que era trocador de animais. Tinha trocador de animais, o que era filho dele. Que andava pra pé numa porta, ele trocava de novo. Era irmão dele, de Neto Coelho. Quem sabe muito. Rapaz, era um bocado de irmão, que eu não estou nem lembrado o nome dele estudo, mas conheci um bocado. Como era o parentesco deles com o Manoel Coelho? Era o Antônio Coelho, era o primo Ligito de meu avô. O pai dele. O pai dele, né? Primo Ligito. Eles eram primo de papai, primo segundo de Piton. Primo segundo. O pai de Nelson Scott. Sim. E aqueles outros que tem lá, acho que você não conhece, Edés Coelho, Manoel Coelho... Edés Coelho, não é filho, não é neto de Antônio Coelho? Sim, quer dizer que é irmão de Nelson também. Esse Edés Coelho, que ele era um cara, não sei se é rico, era rico. É rico, ele é neto de Antônio Coelho, filho de Zé Coelho. Que tinha os nomes que moram no Ceará, né? Quem é? Dejami. Dejami, né? Dejami. É irmão de Manoel Coelho. Um padre que eu sei de irmão homem, sei deles, de meu avô, que chamava Manoel e Tijucco, que era o pai de Milita. É. E esse, Benjamim, que mora no... Mas tem uma mulher aqui no Pajéu, a mãe de Jacinto Benjamim. A mãe de Jacinto Benjamim era irmã de minha avó, da mãe do papai. E Tijucco era irmão de meu avô, da mãe do papai. E Tijucco era irmão de meu avô, de Manoel Coelho. Que? Mas eu ainda não entendi. A mulher de Benjamim, que era a mãe de Jacinto, não era irmã de Manoel Coelho, não? Não, a mãe de Jacinto era sobrinha... Não, a mãe de Jacinto era sobrinha de... Era a esposa de Benjamim Noé, né? Não, a esposa de Benjamim Noé era irmã de Antônio Doca. E era? Era cunhada de Antônio Doca. Ah, sim. Tinha João Doca, irmão dele, de Antônio Doca, que morreu. Acho que ele já morreu. Morava no Mato Grosso. Eu conhecia ele, João Doca. Muito bem. Falando sobre os parentes, sobre família... Morava pro lado do Santrandé. Coisa boa, né, Paulo? Morava pro Santrandé, João Doca. É uma memória rica e viva que a gente vai sentar e conversar, pra gente fazer um documentário genealógico, porque... Agora, Benjamim... Vai ser uma riqueza que nós vamos ter. Porque, infelizmente... Já se for o pastor, mas ainda tem uma pessoa muito importante que é Monezinho. Tem fuda, tem... Tem alguns outros que sabem. Que aqui é uma memória rica. Foi embora pro Ceará e nunca deu notícia. Nunca veio aqui, sabe? Pra lá, ninguém... Aqui não é vivo mais, não. Quem é esse aí? É irmão de meu avô, Benjamim. E irmão de meu avô, Benjamim. E irmão de João, Coelho, Aminho e Coelho, né? É. Aminho e Coelho. É, Aminho e Coelho. É, Aminho e Coelho. Muito bem. É. Pessoal, vamos almoçar? Vamos lá pra casa, vamos almoçar, pra poder nós ficarmos fortes, né Paulo? Vamos lá. Cizer, muito obrigado pela... Obrigado. Por nos receber, muito obrigado pela audiência. Ainda não pula aí. Vamos lá, os meninos. Vamos almoçar. Vocês já vão almoçar mais nós? Não pula aí. Dê um pulo aí. Monavinho? Você. Vamos lá. Ele tá pulando, danado. Seu monavinho. Cuidado, seu monavinho. Cuidado, seu monavinho. Chegou a hora tua. Agora é tua. Você foi enfeitar. Pula aí, peraí. Pula aí, peraí. Pula aí, peraí. Não pulei, não pulei. É tu, Toninho. Pulei pequeno, Merton, pra não cair. Ah, vai. Se eu cair, eu pego. É, o cara... Pronto. O negócio sabe. Pula aí. Pronto. Só faltou o Tizé agora. Tem marquinha que tá lá pra dentro, lá no Renão. Renão. Cuidado, Tizé, cuidado. Lá pra lá. É. Muito bem. Pronto. Tá todo mundo forte, tá todo mundo novo. Pra escrever é assim. Pra escrever é assim. É, né. Não é porque ele queria ser batido. Que letra é essa? Diga, não faz de novo. Faz de novo, Tizé. Faz de novo. Olha, presta atenção, olha. Você fez duas, velho. Tomou ali na caneta. Graças a Deus. Mas eu estudei, hein. Eu sei, mas... Eu já vi o nome que você fez. Foi o nome Mamoeiro. É. Mamoeiro. É, Mamoeiro. Pois é, vamos almoçar. Ô, Tizé, vamos almoçar mais nós? Viu? A gente ir pro sítio, por aqui. Ele é bem pertinho, né? Por sítio. Eu já fui? É. Eu já fui, cara. É isso aí, gente. Já falamos de família, já falamos de parentes. E... Eles vão puxando assuntos, vão conversando e a gente vai... Eu já tava vendo o barretto do sítio. Viu o barretto? Viu o barretto? Lá nos montelhos. Lá pra dentro. Bota a moto na sombra, Paulo. Que pra não... Tem que ter cuidado, Tizé, pra não cair, viu? Tá bom. Tchau, Tizé. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom pra vocês. Eu queria adorar um tanto de anos que não falo dessa... Tem que ter cuidado no chão. Ai, que cadê esse lugar? É... Aí é muitos anos. Tem anos ainda. Daqui a cem anos, se ninguém tirasse, Paulo ainda tá aí ainda. É mesmo. Chega, Tão, pra cá. Então, e essa moto? Essa moto aí é... É o Yang. Que ano é essa, bicho? 2009. Parece uma moto das antigas. Parece muito com a Honda, né? É. É o Yang. É boa essa moto, Tão? Boa. Muito boa mesmo. Chega pra cá, vamos, Sarmo. Chega, Paulo. Lola. Seu Manelzinho. E o bode, hein? Vende o bode? Vende o bode? Não. Tá lá. É isso aí, gente. Os amigos vieram nos visitar. A gente fez a live. Gravamos vídeo, palestramos. Já almoçamos, tomamos café. Eu quero dizer a todos os queridos inscritos que chegou a 290 mil inscritos. Graças a Deus. Agora nós estamos terminando aqui as gravações. E nesse domingo, hoje é dia 3, né? É, hoje é dia 3. Dia 3 de outubro. Foi uma marca histórica na minha vida, porque chegamos a 290 mil inscritos no canal Sertão. Como eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer a todos os inscritos, todos os colaboradores, todos os meus amigos. Também eu, Manelzinho, Paulo e todos os personagens do nosso canal. Estou feliz, estou emocionado. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. E estamos aqui. Rui, muito obrigado por estar com a gente aqui. Antônio Nuno chegou já no meio dessa reportagem aqui na Carte de Marquinha, mas também muito bem-vindo. Almoçou com a gente também. E estou feliz. Peço a todos, vamos continuar essa luta. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Deixe aquele joinha. Joinha. E vamos seguindo a nossa luta, a nossa caminhada por esse sertão lá fora. Eu vim aqui para a casa de Tom e de Rufino. Estou com o maior prazer, satisfação. As pessoas têm uma grande responsabilidade e vou cantar mais uma música. Muito bem. Para sair da descendeira que a gente chama, na casa de Maru, minha prima. Aí nós vamos para casa, se Deus quiser. Cinquenta e oito este ano não choveu. No Ceará, que triste a situação. O gado todo morrendo de fome e sede. Sertão Negro, arrume a rede no caminho do Maranhão. Eita, que maravilha. Obrigado, Cebanezinho. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. E até a próxima vez que nós se vê aqui no canal Sertão Mamoeiro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antônio Rufino. Obrigado, Manoelinho. Muito obrigado a todos os seguidores aí. E Deus lhe dê muitos anos de vida e felicidade. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos ajudam nesse trabalho. Valeu, gente. Valeu, Lola. O pessoal do Brasil e do mundo inteiro. Muito bem. E seu Manelzinho agora vai visitar a sua prima? Vou visitar a minha prima. Valeu. Tchau. Tamo aqui. Qualquer coisa, tamo as ordens. E aí a gente vai ver, botar comida, água, sozão quente. E esse é o nosso sertão. É o nosso Nordeste brasileiro. Aqui a gente escuta os pássaros cantando na samba do Algarom. Muito bom. Tchau, tchau.